Agora vamos com a pisa! Traz a voz! Traz! Traz a voz! Traz! 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 Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Viva Leite! Viva! Fique nada! Tudo! É Fique! É Fique! É hora! É hora! Rá! Vim! Leite! Leite! Viva Leite! Viva Leite! Viva Leite! Você não gosta muito de comemorar antes da hora, mas não tinha outras coisas! Mathe transformadora! Não precisa Maria! launching! Viva Leite! Acho que Stanli! vez Leite! Alegra! Ai! E aí eu cheguei na paçoca Vamos casar com a minha filha Parabéns pra você Dessa data querida Me da felicidade E eu sou tanto feliz É o Vinicius E eu sou muito feliz Vou fazer o Narada Tudo É a Filipe É a Filipe É o Vinicius É hora, é hora, é hora, é hora Vá, sim, com, finito, finito Sopra, sim, com, finito Sopra, sim, com, finito Ai, filha, eu vou fazer um bofote